Hoje eu vim pra saber, que mulher é essa? Olha como ela tá, provocando as inimiga até no jeito de andar E tudo ela pode, malandra nas ideias Tem o dom do deboche, quem tiver contra ela Eu só desejo sorte, desejo sorte E hoje é dia, mandou avisar Que tá solteira e vai tumultuar E é esse jeito atrevido que me faz delirar Me faz delirar E pras invejosas se atacar Eu vou pedir, tu vai jogar Tu vai jogar Então vem malvado e não para, não para Não para, não para Que mulher é essa? Tá encantando a quebrada Não para, não para Não para, não para Que mulher é essa? Tá encantando a quebrada Hoje eu vim pra saber, que mulher é essa? Olha como ela tá, provocando as inimiga até no jeito de andar E tudo ela pode, malandra nas ideias Tem o dom do deboche, quem tiver contra ela Eu só desejo sorte, desejo sorte E hoje é dia, mandou avisar Que tá solteira e vai tumultuar E é esse jeito atrevido que me faz delirar Me faz delirar E pras invejosas se atacar Eu vou pedir, tu vai jogar Tu vai jogar Então vem malvado e não para, não para Não para, não para Que mulher é essa? Tá encantando a quebrada Não para, não para Não para, não para Que mulher é essa? Tá encantando a quebrada Que mulher é essa? Tá encantando a quebrada